O meu caro presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, meu caro presidente da Câmara, Arthur Luíra, meu caro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso, meu caro Fernando Haddad, que teve a inteligência de fazer a proposta ao Congresso Nacional de uma reforma tributária, quando pouca gente acreditava que fosse possível passar, meu caro senador Eduardo Braga, do PMDB, relator, meu caro deputado Baleia Rossi, signatário, meu caro deputado Agnaldo Ribeiro, relator, deputados, deputadas, senadores, senadoras, amigos e amigas. O dia de hoje é um dia extremamente importante. Eu queria lembrar vocês que em 23 de setembro deste ano, estivemos em Nova Iorque, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Arthur Pacheco, o ministro Fernando Haddad, o ministro do Céu. E quando nós fomos fazer uma palestra para os empresários, o Rodrigo Pacheco, o Arthur, o Haddad e eu, terminou a reunião, os empresários vieram perguntar para mim qual era o milagre que tinha sido feito que a gente conseguia juntar numa mesma mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Porque dizia ele para mim que nos Estados Unidos era humanamente impossível imaginar que os republicanos e os democratas conseguissem tirar uma foto com o presidente da República. Eu comecei dizendo isso porque não sei se todos vocês ou todas vocês têm noção da fotografia do dia de hoje. É importante que vocês guardem na memória de vocês o 20 de dezembro de 2023. Porque todo mundo sabe que todos nós começamos o ano com muita incerteza. Incerteza da inflação, incerteza do crescimento. Eu lembro, presidente Pacheco, que eu estava em Hiroshima participando do GFET, quando a diretora-geral do FMI veio conversar comigo e dizer para mim, presidente, queria lhe informar que o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu disse, a senhora está enganada. Vocês precisam parar de fazer previsão de longe do Brasil. Porque nós conhecemos o Brasil e o Brasil vai crescer. E hoje, neste dia 20, neste dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo. Feliz porque o juros está diminuindo. Feliz porque o emprego está crescendo. Feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque o crédito para a grande agricultura e para o negócio cresceu muito. Feliz. Feliz. Porque eu tenho certeza que o povo está feliz. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui. Guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guardem essa foto. E se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez, na primeira vez, no regime democrata, aprovou uma reforma tributária a contente na Sônia Unida. Ela, ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente, ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. e é esse Congresso, com direito ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer gosto ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Eu quero terminar, Arthur. Quero terminar, Pacheco, agradecendo a vocês dois, porque eu não o conhecia, eu não conhecia o Arthur, conhecia de fama. E começamos a estabelecer conversa. E eu sempre disse para o Arthur e para o Pacheco, eu nunca exigi que um deputado ou que um senador concordasse com a proposta que o governo manda para cá. Não é a obrigação de vocês concordar com a proposta. A obrigação de vocês é estudar, é debater, é votar contra ou a favor, mas sempre tendo em conta que o resultado final da nossa ação é fazer com que o povo brasileiro viva melhor. Eu tenho certeza que nós temos que agradecer a Deus, Meredita da Silva, a Deus, porque somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco, parabéns, Lira, parabéns aos deputados e às deputadas. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. . . . . . . Obrigado.